Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é para vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty World War 2, dessa vez para falarmos mais uma vez também sobre o modo Zombies, né, vocês sabem aí que há dois dias atrás nós tivemos a revelação oficial, mundial aí, dos Zombies e foi num painel lá na Comic Con em San Diego, né, não teve live stream nem nada, então toda a informação que a gente tem aqui, tinha, era que a própria Activision barra Slashammer postou no Twitter deles, o site Charlie Intel também, que é o maior site aí de notícias de COD do mundo também estava postando, mas como eu já tinha adiantado para vocês no outro vídeo que eu trouxe, muita informação aparentemente foi escondida, digamos assim, né, eles não quiseram revelar tudo ainda, não sei exatamente porquê, mas felizmente um fã estava lá, né, vários fãs estavam, mas um deles em específico, chamado Dr. Pepper Rules 161, postou no Reddit um tópico com tudo que ele lembrava que também foi comentado lá e que não chegou aos nossos ouvidos ainda através do Charlie Intel ou do Twitter do COD barra da Slashammer também. Então nesse vídeo eu vou estar passando para vocês essas informações, certo? Ele disse que eles falaram muito durante o painel que essa vai ser uma experiência de zombies aterrorizante e bastante também fundamentada, né, essa também foi uma palavra que eles usaram bastante. A gente sabe que eles já estão há um bom tempo, né, batendo nessa tecla de ser um modo aterrorizante, né, voltado para o terror em geral e tal, mas essa questão de ser um modo bem fundamentado, né, essa acho que foi a melhor palavra que eu encontrei para traduzir, é até uma novidade, porque o que eles querem dizer com isso é que vai ser um modo de jogo que não quer ser tão fantasioso assim, sabe? Eles querem manter um certo realismo, tanto que a própria história é baseada em acontecimentos reais ali, entre aspas, né, e por mais que seja, claro, um modo de zumbis e etc, que não é algo real de fato, tudo que entorna isso, tudo que engloba isso, eles querem fazer com que seja, digamos que, crível, né, se assim eu posso dizer. Então, isso é algo legal, é algo que me agrada, inclusive. Eles falaram também bastante sobre as diferentes técnicas que podem ser aplicadas no terror, né, então eles também comentaram da experiência passada que eles tiveram com Dead Space e deixaram claro que os jumpscares não vão ser usados de forma exagerada dentro do modo, tá? Então eles vão sim estar presentes, mas não vai ser algo muito frequente, eles falaram que o terror atmosférico é que vai ser o foco principal, né, então, provavelmente na questão dos cenários, um áudiozinho mais tenebroso aqui ou ali, coisas assim, certo? O jumpscare, de fato, pra dar susto, vai ser pouco presente, o que eu acho legal, até porque esse é um modo de repetição, uma vez que você passa por aquele jumpscare uma vez, você não vai tomar susto de novo. Seria bacana se eles conseguissem fazer um sistema de jumpscare meio randômico, quando você não sabe quando que vai acontecer o jumpscare, né? Aí sim seria legal, vamos ver se eles conseguem pensar em algo do gênero. Depois eles também falaram que no trailer a gente só viu uma pequena parte de todos os zumbis presentes no modo, e que existem alguns que são até 10 vezes mais aterrorizantes dos que a gente conseguiu ver, né? Então isso foi algo que eu destaquei no meu vídeo de ontem, né, da análise do trailer, se você não viu, recomendo dar uma conferida que eu apontei vários detalhes interessantes que talvez você tenha deixado passar. E lá a gente viu, né, que tinham vários zumbis, eu citei que acredito que isso vai ser uma tendência, no próprio Exo Zombies já era meio assim, né, mas eles falaram que a gente só viu uma pequena porção, uma pequena fração do que está por vir, o que é bem interessante. Eu gosto da ideia da gente ter uma variação de zumbis, cada um ter um jeito diferente de atacar, de apresentar novos desafios. Eu acho que isso serve já pra mudar levemente um pouco aí a gameplay, tá? E eu fico feliz com essa notícia. Na sequência, né, eles falaram um pouquinho sobre a questão das Wonder Weapons, a gente já sabia, né, que eles tinham confirmado lá que as Wonder Weapons vão voltar. O que a gente ainda não sabia é que eles também disseram que eles querem que a gente se sinta como um deus quando a gente conseguir uma das Wonder Weapons, né? Então, aparentemente, elas vão ser bem fortes. Inclusive, né, também confirmaram lá que vão existir mais do que uma Wonder Weapon dentro desse mapa inicial, pelo que tudo indica. Então, isso é bem interessante, né? Muitos mapas aí de zumbis trazem apenas uma. Esse, aparentemente, vai trazer mais do que uma. Mas, elas não vão ser fáceis de serem adquiridas. Eles também confirmaram isso durante o painel, o que indica que provavelmente não vão ser armas que a gente vai encontrar na caixa, por exemplo, né? É bem provável que pra elas todas nós tenhamos que fazer alguma quest, né? Alguma espécie de easter egg dentro do mapa. A gente também não sabe ainda se elas vão ter propriedades mágicas, né? Ou algo do gênero. Isso é muito comum dentre as Wonder Weapons dos zumbis. Mas, como eu falei, eles focaram bastante durante todo o painel em manter o realismo, né? Manter o fundamento das coisas. Em focar também de que a Segunda Guerra Mundial é muito importante. Então, talvez a gente veja alguma arma super poderosa da Segunda Guerra Mundial ou algum projeto secreto, uma daquelas histórias da conspiração aí de armas secretas da Segunda Guerra Mundial. em forma de Wonder Weapon, tá? E isso seria bastante interessante. Vamos ter que esperar pra ver. A próxima coisa que eu vou citar é bem legal, porque foi quando eles foram perguntados sobre quais seriam as maiores diferenças entre esses zumbis de agora, né? Do COD WW2 e os outros que a gente já teve até então, né? De qualquer produtora que seja. E eles disseram que esses zumbis deles agora possuem mais camadas que a maioria, né? Ou seja, acho que o que eles quiseram dizer aqui é que ele aparenta ser mais complexo ou mais profundo, né? Do que os zumbis que a gente tá acostumado. Então, isso é legal. Isso é algo que eu queria, né? Eu falei várias vezes aqui pra vocês. Eu gostaria até de um sistema de classes dentro dos zumbis. Não acho que é o que vai acontecer dessa vez. Mas ainda assim, ver uma complexidade maior dentro do modo como um todo, né? Principalmente no quesito gameplay. Eu acho que é bastante bem-vindo. E eles falaram ainda que o modo deles agora é mais fundamentado, mais uma vez. E menos camperado, tá? Isso foram palavras dos próprios desenvolvedores da Sledgehammer. Outra notícia que me deixa bastante feliz, certo? Eu tô batendo nessa tecla já há algum tempo pra vocês aí. Alguns vídeos de que eu espero que a gameplay mude. Que não seja a mesma coisa de sempre. De ficar fazendo círculo. E tudo indica que não vai ser, né? Talvez ainda dê pra fazer uma coisa ou outra. Mas seja mais difícil. Menos, digamos que linear, né? É mais aleatório. Você não tem certeza se aquilo vai dar certo por tanto tempo seguido. Só essa questão da gente ter vários tipos de zumbis diferentes. Já complica bastante qualquer tipo de estratégia que envolva repetição, né? Então, acredito e espero que a gente tenha uma mudança interessante na gameplay, tá? E essa pra mim aí foi uma das principais, uma das melhores novidades que eles citaram até então. E pra terminar, eles foram perguntados sobre mecânicas clássicas do modo, né? Como comprar armas na parede, os próprios perks e etc, né? Que eles inclusive já confirmaram, né? Que vão estar presentes de alguma maneira. Isso era uma informação que eu já tinha até passado pra vocês. E eles falaram que novas versões dessas mesmas mecânicas que a gente já conhece vão estar presentes. Mas que tudo vai ter sua própria explicação dentro da narrativa do modo, né? Pra fazer sentido. Então eles deram até como exemplo que ao invés da gente coletar ponto, a gente vai na real coletar energia dos zumbis, né? E provavelmente vai utilizar isso pra comprar arma na parede, pra abrir o mapa e etc, né? A gente não vai simplesmente ganhar pontos aleatórios como é até hoje em qualquer modo de zumbis que a gente tem aí no COD. Então eles querem que a parada faça sentido como um todo. Que tudo tenha uma explicação plausível pro universo do modo, né? Pra aquele universo, aquela situação de zumbis que a gente tá vivendo. Que mais uma vez, eu sei que a situação do zumbi não é real, mas ela existe ali dentro do nosso contexto. E tudo em volta disso deriva dessa situação que a gente tá vivendo. O que me agrada bastante. Eu acho que torna até a própria ambientação de terror mais tensa mesmo, né? Faz você acreditar mais naquilo que tá acontecendo. Ficar mais envolvido, ter mais imersão com o modo. Consequentemente passa uma vibe melhor do que os produtores querem, né? Que no caso é o terror, é deixar você amedrontado ou enfim, algo do gênero. Então essas foram as novidades que o nosso querido Dr. Pepper Rules postou lá no Reddit, certo? Se saírem outras novidades, outras informações, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Mas eu quero que vocês comentem abaixo qual dessas vocês acharam a mais interessante. Qual dessas aí vocês acreditam ser a que mais empolgou. E o quão empolgados mesmo em geral vocês estão com esse modo. Porque cada nova informação que vai saindo eu vou ficando mais hypado. Mal posso esperar pra ver gameplay. Inclusive eu tenho visto muita gente que ainda está em dúvida se o modo vai ser em primeira ou terceira pessoa. Gente, já está confirmado que o modo vai ser em primeira pessoa, certo? Não vai ser em terceira. Então não se preocupe se você estava com medo disso acontecer. Não vai, beleza? E deixa eu só aproveitar esse finalzinho pra lembrar pra vocês que tá rolando o sorteio de 5 cópias do COD WW2. Tá sendo realizado por mim pelo Virtue. Ok, o link vai tá aqui na descrição. É só você clicar lá. Os dois passos obrigatórios são ser inscrito no meu canal e seguir o Virtue no Twitter. Mas existem outras várias coisas que você pode fazer lá pra ter mais chances de ganhar. Cada uma das coisas que você cumpre lá você tem uma chance extra de ganhar. São 5 cópias e o vencedor escolhe pra qual plataforma você quer a cópia. Pode ser PC, Xbox One ou PS4. Então vale a pena participar, beleza? E é isso. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiem com Deus e até ao mais.